Chegamos, 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 chegamos amigos, estamos começando mais um Flamengo Cash, episódio número 105 e já estamos aqui com o nosso time de especializar em nada para falar de tudo do mundo do Flamengo, do futebol e muito mais. Eu sou o Matheus Gonzaga e o que é aquilo? É um recorde? Vou quebrar! Fala, ouvintes Rubenegos e Simeone aqui. E Brasil de luto, né? Um gigante clube brasileiro caiu com muita tradição. É uma pena que a Chape tenha sido rebaixada. Olha, eu sou o Rubenegos, cara. Voltei. Achei que o CSA ia salvar, mas não deu certo. O Flamengo foi campeão, mas os Cruzeiros rebaixaram, mas eu não creio que o CSA ia salvar, tá ligado? Mas foi tudo bem, foi isso aí. Gostei. Fui muito divertido. Saudações, galera, do Mauro, que é a Marcela e eu estou aqui só para falar do rebaixamento do Cruzeiro mesmo. O resto do campeonato, o povo não importa. Cansei de falar de título, cansei de falar de ganhar campeonato. Cansei, vou falar do rebaixamento do Cruzeiro. Vira a campanha do Goiás, que o Goiás mandou bem. Bom, meus amigos dos reunidos aqui, mais uma vez, para mais uma retrospectiva. Agora sem maldição, tá ok? Porque agora aqui não tem mais maldição da retrospectiva. Fazemos retrospectiva aqui pra caramba agora. Porque acabou a maldição. Para fazer a retrospectiva do que foi o Brasileirão esse ano, né? O Flamengo já foi campeão há muito tempo atrás. Já bateu todos os recordes aí. E vamos discutir outras coisas, né? Porque o Flamengo campeão a gente já cansa de falar todo dia aqui. E vamos falar um pouco do que foi esse campeonato brasileiro. Campeonato de recordes. E de surpresas, né? Temos aí mais um novo rebaixado no ranking dos rebaixados. Que é a Chapecoense. Verdade, que nunca tinha sido rebaixado antes. Tá falando de time grande. Não, mas quer aí. Vocês consideram que a Chapecoense nunca foi rebaixada e era de time grande, assim? Ela entrou lá nos quatro, no cinco. Sim. Claro, é gigante. Você acha que não mais que foi rebaixado? Não, mas você pode encaixar ela no mesmo grupo, tá ligado? Não mais, porque já foi rebaixado. Não, mas ela jogou a Série B, tá ligado? Exatamente. Não foi rebaixado, mas ela jogou a Série B. Foi rebaixado. É que só é ser rebaixado. Time grande não cai. A Chapecoense nunca caiu. Caiu agora. Aí. Mas não tinha caído. Exatamente. Caiu agora. Mas ela, na época, ela jogou a Série B. Gonzaga, próximo bloco. O Flamengo até morrer, eu sou. Flamengo! Flamengo!